Essa música eu tava cantando ali na cidade grande e o soldado gostou tanto levou pra cantar na cadeia. Florentino, nome dela. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, não sei se tu me amas, pra que tu me servis? Tu tava cantando em soldado, disse rapaz, tu canta muito, boa cantar na cadeia, chegou lá me empurrou. Amestado, amestada, otaku e otaka. Vocês lembram de mim? Sou eu, sou eu, o professor, que dedicado, louco, gostei. Estou aqui hoje pra falar de um evento sensacional. É o anime... Caramba, não, cara. Vocês me botaram pra fazer piada de pomba, vocês me botaram pra fazer piada do belo. Eu tô passando mal. Peruca. Abestado. Abestado, tá aparecendo aí na tela. Um evento que vai ser esse fim de semana agora, dia 3 de junho de 2012. É o Anime Victory. Exatamente, abestado. A equipe Low Cosplay tá ficando chata. Vai aparecer lá também. Nós vamos fazer a cobertura, nós vamos tirar foto, nós vamos fazer vídeo. Quer aparecer no vídeo? Não. Pede pra ser entrevistado pela equipe Low Cosplay. É só chegar e pedir que nós vamos te entrevistar. Fala alguma coisa. Cadê o chinelo? O Anime Victory vai ser lá no Campo do América. Fica na rua Campos Salles 118, na Tijuca. Pertinho da estação de metrô. Abestado. Abestada. Qualquer dúvida vai lá no site do Low Cosplay. Vamos agora as atrações do evento que o Google tá me mostrando aqui. Vai ter exibições de vídeos de A a Z. Vai começar com o Anime que começa com a letra A. E termina com Dragon Ball Z. Vai ter também desfile cosplay. Concurso de Karaoke. É pra você soltar a voz abestado. E abestada. Solta a voz aí. Exatamente. Stand de vendas. Vai ter Arena Jedi. E vai ter EMT Pokémon. Eu literalmente não sei o que quer dizer EMT. Mas vai ter. Deve ser bom, hein? Vai ter Arena de Games. Também vai ter sorteio de brindes. Vão sortear o chapeuzinho do Kiko. Vão sortear o Pio. Vão sortear também um Pente. Vão sortear Piraque. E por que não também uma chave que abre e fecha a boquinha. Olha só que bonito. Abestado. Abestada. Mas não esqueça porque vai ter o concurso cosplay. E vai ter o show com a Cassia Dragons acústico de músicas, games e animes. Abestado. Abestada. Vai ter também o show com a banda Loading. Aquela banda que fica carregando, 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 carregando. E vai ter a palestra com o dublador Luiz Sérgio. Não conhece o Luiz Sérgio? Solta um trechinho de Luiz aí. Hum, vai ter Espaço BL. Você não sabe o que é Espaço BL? Hum, tá na hora de saber, chafadinho. Então, meus amigos e minhas amigas, compareçam lá. É domingo agora, dia 3. É dia 3 mesmo? Dia 3 de junho de 2012, lá no América. Começa meio-dia e termina às 7 da noite. O anime Victory. Antecipado são 13 reais e na hora 15 merrés. Vai lá, meu amigo, vai lá, minha amiga, que nós estaremos lá do Low Cosplay. Agora. Agora é a hora, Abestado. Porque nesse evento do anime Victory, o Low Cosplay vai estar fazendo um jogo sensacional. Estaremos a partir desse evento fazendo uma coisa que é essencial para todos os cosplayers. A equipe Low Cosplay juntou os seus mais sagrados jutsus para que em cada evento possamos fazer o seguinte. Nós vamos medir o palco do cosplay, para o cosplay saber como é o tamanho do palco. Nós vamos medir a entrada da área cosplay. Nós vamos medir o tamanho do palco, a estrutura do evento. Tudo para que quando o cosplay fizer seu cosplay, antes de... Tá tocando o telefone? Com licença que eu vou atender. Alô? Alô? Boa noite. Oi? Daqui a uns 40 minutos ela já está em casa. Queria vender cartão, Abestado, Abestada. Quando a Débora chegar, ela atende, ela que resolva. Onde é que eu estava mesmo? Ai, lembrei. Muito bem, Abestado. Então, o Low Cosplay vai estar fazendo algo sensacional. Nós vamos medir o tamanho do palco. Nós vamos medir a estrutura de entrada do cosplay. Nós vamos medir a área cosplay. Nós vamos medir o tamanho de cada porta. Para quando você levar seu cosplay com armadura, cenário e tudo mais... Vocês já saberam o tamanho, Abestado. Somente o Low Cosplay para fazer isso para você, meu amigo ou minha amiga de graça. Mas se o pessoal quiser dar um dinheirinho, a gente aceita, né? A gente aceita, né? Aceita, não é? Abestado, não esqueça então. Anime Victory nesse domingo. Nós estaremos lá. Valeu, Abestado. Oi. Por que é que tu tá nessa? Eu disse não só porque eu tava cantando. Fora em que não é 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 Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me sinta.